Música Então, antes de a gente armar ali a nossa armadilha, que é a nossa Arapuca ali, eu não podia de agradecer a todos os inscritos aí, e você que não é inscrito, me dê as honras de deixar seu like, se inscrever no canal, e você aí não deixe de assistir o decorrer do vídeo não aí, que vai ter uma surpresinha aí, vai ter um garotinho aí que vai falar sobre mim, ele me conheceu de repente aí, me procurando no celular, e quando me viu foi o maior barulho lá na casa da mãe dele lá, e eu, calma rapaz, calma, ele querendo ter uma foto comigo, mas eu disse assim, tenha calma, que a gente vai gravar um videozinho, e eu vou perguntar para você, o porquê, como foi que você me conheceu, ele vai explicar para vocês, vocês ficam olhando aí direitinho, que vocês vão ver, não se esqueçam também de na aventureira, ela tem um pouco da selva, ela está fazendo mais um artesanatozinho, montando uns negocinhos bonitos lá, você dê uma olhada lá no... que ela ensina a fazer um bocado de coisa de artesanato. Pronto, ela também faz isso também, viu? É, ela é bem desenrolada, ela vem na internet também. O link do canal dela vai estar aqui na descrição do vídeo. Ela cria de cabeça também, viu? Olha aí, todos vocês são abençoados, que são inscritos, vocês que não é inscrito, também abençoado, mas o primeiro felizado aqui, que mandou o salve para a gente divulgar o nome dele aqui, com toda honra, a gente é Edilson de Jaguara, Santa Catarina. Tem Robert Vieira. Olha, esse garotinho aqui também, ele tem um canalzinho aí, o link vai dar aí abaixo na descrição aí, viu? do canal dele aí, vocês dê uma olhadinha aí, a Taisão Garotada, que ele toca umas musigazinhas, canuzinhozinho também, canuzinho também evangélico, é bem bacana, viu? Ele é filho do nosso irmão Roberto e da nossa irmã Noelia. Tem também o tio dele, que é nosso irmão Noé aí. Irmão Noé, está sendo sua falta aí, viu? Não vejo a hora dele ver, viu? Então vocês vão lá no canalzinho dele aí, e dê uma olhadinha aí, dê uma ajudinha a ele aí. Caça e pesca. Cariri. Vocês também dê uma olhadinha aí, que ele pede para dar uma olhadinha no canal. A gente é assim, vocês ajudando a gente também, né? Você sabe que Jesus ali repartiu cinco pães para mais de 15 mil pessoas, juntando homem, mulher e criança. E ainda sobrou muitos cestos de pão, porque com Deus tudo multiplica. Dá para todo mundo, né? Dá para todo mundo. Luan Charles. Tem um inscrito também aí, que ele botou, que ele disse, Aí, ó, esse seu vídeo aí nos faz lembrar, me faz lembrar o tempo de infância, de criança. Isso quer dizer que eu tenho para mim que ele era de sítio. Ele era, né? Ele ficou muito, ele está na cidade agora, na cidade grande, né? Então, ele achou muito bonito, mostrando os passarinhos e voltando ao tempo passado, né? Isso é bom, né? Ah, então, aquele abraço, viu? Aqui também tem Everton. É de Altim, Pernambuco, viu? Desculpa aí por demorar um pouquinho aqui. É Everton de Altim, é de Altim, Altinho, Pernambuco. Quase que não saía, viu? Mas saiu, viu, Everton? Está aqui. Então, a gente agradece aí a todos vocês aí, todos vocês que mandaram o salve, se vocês quiserem mandar o salve de que parte do Brasil aí, para a gente curtir vocês aí. Então, vocês aí que nos consideram aí, vocês dêem uma olhadinha também no canal desse pessoal aí, né? Desse... De Dinahaventureira, Caça e Pesca e de... E de Robert Vieira, viu? Que é um garotinho, ele canta um zinuzinho, umas musigazinhas também, muito bonita aí. Vocês vão lá que vocês vão ver. Vai estar lá embaixo na descrição aí, viu? Ok? A gente agradece a vocês aí, vamos armar a nossa armadilha, ok? Então, estamos começando aqui com mais... Desse dia assolarado aqui, abençoado. Dia bonito. Vamos armar a nossa... Minha armadilha aí. Nossa Arapuca aqui. Vamos armar ela aqui, gente. Não vou colocar... A mão. Deixa eu colocar a dendê. Pro lado de cá. Colocar a dendê. Aqui. Pro lado de cá, menino. Ai. Já botei esse dendê aqui, adiantei aqui, as coisas aqui. Fica mais... Melhor... Então, vamos armar a Arapuca aqui. Minha Arapuca. Que é a minha armadilha. Vamos nessa manhã aqui, já no batente, no vapor. Esse do lado de cá. Opa, ela quer disparar já, viu? Essa aqui é... Essa aqui é uma... O que caiu aqui, a gente mostra. Uma borboleta. Um morcego. Tem esse carretto aqui não, viu? Caiu aqui na rede. Não conseguiu sair aqui. Aí a gente mostra pra vocês. Um cururu. Deixa eu ver aqui. Vai ser rapidinho aqui. Olha, pessoal. Como vocês estão vendo ali, eu coloquei só dendê hoje. Não vou colocar mamão, nem banana, nem... Faleirinho. Porque isso aqui atrai muito. A maioria dos pássaros, dos bichos aqui, dos... Dos répti. Ele gosta muito de tatu. É fã. Quer dizer, é fã do dendê, viu? Aí está completo aqui de dendê. Como vocês estão vendo aqui, ó. Então, ele vai chegar aqui. Eu vou soltar um pouquinho hoje. Vou fazer diferente hoje um pouquinho pra vocês. Ele vai chegar. Mas esse aqui é muito pesado. É bom... Mais maneirinho. Deixa eu ver aqui. Aqui. Não, vamos soltar esse aqui mesmo. Esse aqui vai chegar, encostar aqui. Depois que ela desarmar aqui. O que caiu aqui dentro. Só sai quando eu chegar. Que vai ser difícil. A não ser que seja um pássaro muito pequeno. De pequeno porte aqui. Porque a tela aqui é mais grossa, maior. E aqui é menor. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um tempinho ali. A gente vai deixar o celular aqui. E vamos ver aí o que... O que é que vai chegar. Eu não sei o que é que vai chegar hoje. O que é que vem hoje. A gente vai curtir aí na íntegra aí. Vamos ver qual é o... A surpresa de hoje, né? Eu quero saber. E vocês também querem? Então, vamos aguardar? Então, até já. Tchau. 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 a comida assim, mas ele não vem assim não feito aqueles que é domesticado, que você vê tá entendendo? E aí de repente você viu o do jacaré, né? Que tem vários vídeos aí, então peço o pessoal aí pra dar uma força aí em ação, deixando seu like, se inscrevendo no canal, perto do pessoal aí deixa o like, apertando o sininho e se inscreve no canal pronto, é aí, faça como eu fiz faça como, como é teu nome? Miguel faça como Miguel aí, ajude a gente, veja uma criança, viu? E de repente, e aí então a gente agradece a todos vocês aí de todo o Brasil aí, que vai curtir esse vídeo aí na íntegra isso aí em ação também meus amigos, vê esse vídeo né? Se eles veem esse vídeo e minhas amigas também então ele ficou muito contente quando viu, então eu resolvi chamar ele aqui pessoal, pra gente adiantar aqui, né? Esse é lá, esse como é mesmo? Esse é um calango, o largato calango o largato calango é muito bonito as cores dele é muito bonita quer dizer que você é de acordo assim, que eu pegue mostre a natureza, mostre do que ele vive o espaço, do que ele come e também eu devolvo a natureza, né? Eu solto a gente só faz mostrar o meu intuito aqui é mostrar pegar, mostrar, soltar do que ele come, do que ele sobrevive que tipo de bichinho é aquele porque tem várias pessoas que não conhecem é, mas tem algumas pessoas ah, ele fica coisando um animal e depois não solta tu já disse isso no vídeo do jacaré que eu vi que tu não tá enfocando nenhum bicho não pegando, tá pegando direitinho isso aí, ok? então, tá aqui o calango vai pegar ele na mão e pega tá aqui o calango eu vou afastar até esse lado fecha aí então tá aqui o calango daqui a pouco a gente mostra para vocês vem aqui, mostra aqui, vem mostra aqui, vem cá, vem lá também eu peguei ele aqui, pessoal vamos conhecer o... vem cá, vem cá vem aqui, vem aqui com eles aí, em ação aí selva vem, vem mostrando aqui aqui cá vai, vem aqui vem mostrando aqui vem mostrando aqui, ó a gente faz ao vivo e faz bonito aí agradecendo aí a todos vocês aí todo o Brasil, viu para você ver aqui, ó o que é o calango aí, ó como vocês viram aqui, ó peguei, caiu na antiga ali mas foi bonita a pegada, né? o que vale é a pegada eles aí em ação aí, sempre mostrando para vocês várias novidades aí olha aí se você perceber aqui viu, pessoal não é iguana não viu, para o segundo lugar já isso é um calango, viu isso é um largato rasteiro também ele serve de comida para oro o teiu serve de comida para serpentes, as cobras a cobra mata ele por a jararaca a coral legítima a cascavel mata ele aqui por veneno quando ela morde ele que bota toxina nele atinge a toxina nele então aqui ele vai daqui a uns 4 metros 5 metros ele já vai cambaleando, cambaleando agora os outros predadores não você vê aqui o rabo dele aqui é cotó porque algum predador pegou ele, ó e ele soltou o rabo e saiu correndo não sei se foi um teiu não sei se foi uma cobra ninguém sabe se foi um eu sei que uma rapusa também e essa é a comida também preferida do teiu o teiu com fome corre atrás dele até ele pegar a não ser que ele se enfie dentro do buraco, viu aí para você ver aí então vocês gostaram da pegada aí foi bonito gostaram então deixe seu like aí inscreva-se no canal aí deixa o sininho ativa o sininho aí para você receber o próximo vídeo diz aí em ação aí entendeu mas agradeço a todos vocês de todo o Brasil se eu soubesse o nome de todos vocês eu saia falando eu lembro de algum em mente é João Miranda é é é Adriano ô meu Deus é pretinha também Adriano que sempre está colaborando conosco tem aqui ô meu Deus do céu tanta gente aqui olha aqui tem o nosso irmão aqui nosso irmão Gilberto também que sempre está curtindo nosso vídeo aqui tem Binho o irmão da irmã Leire que também que a gente sempre cuida é curte o nosso vídeo aí sempre está está aí dizendo ai Zai eu vi o vídeo lá eu curtei o vídeo lá obrigado aí Célio André de Itapisuma aí sempre nos dá uma força aí é muito e qualquer coisa você quiser deixar o salve de qual parte do estado aí que muita gente deixa São Paulo de Minas de Fortaleza de Alagoa de Paraíba Maranhão Rio Grande do Norte Bahia qualquer parte do Brasil aí Zai em ação aí está mostrando a vocês aí o seu nome de vocês aí para chegar na Índica aí para vocês curtirem aí tá bem ok então a gente vai soltar aqui para vocês verem vamos soltar aí para vocês verem aqui ó ó ele pensa que ainda está agarrado vai mostrando ele ele vai correr ó ó ó vem vem e aí vocês viram? gostaram aí? foi bonita a pegada foi bonita a soltada foi bonito o diálogo com vocês aí então aí a vocês de todo o Brasil aquele obrigado e até o próximo vídeo e aí